A criança se foi, mas o assassino vive. Eles temerão o meu nome. Mas deixaram o fundo meu. Covardes se escondem. Mas não escapam. Mate. Sim. Eu não busco redenção. Apenas poder. Liberte a fúria. Finalmente livre da limitação mortal. A ordem. Quero ouvir seus gritos. Sucumbar-me. Fora da senha. Vai. No. Implore por misericórdia, o triunfo é uma consequência da morte. A CIDADE NO BRASIL